A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também retomou as atividades judiciais. Com isso, todos os prazos recursais que estavam suspensos desde 20 de dezembro voltam a correr normalmente. Na cerimônia de abertura, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, e o ministro João Otávio de Noronha prestaram homenagem ao ministro Félix Fischer, que completou 20 anos de atividade no STJ. E lamentaram a morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que faleceu em um acidente no último mês. Eu peço licença a todos para render uma homenagem póstuma ao querido ministro Teori Zavascki. Todos sabem que Teori Zavascki, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, foi primeiramente ministro desta Corte. Um querido ministro que, no mês passado, nos deixou de forma abrupta. Durante os quase 10 anos em que permaneceu no STJ, foi notória sua perícia na construção da jurisprudência. De personalidade marcante, muito contribuiu para a definição de uma filosofia de trabalho, para o aperfeiçoamento da limpidez de estilos dos votos e decisões. Enfim, para a evolução do nosso pensamento jurídico. Temas de grande repercussão já estão na pauta de julgamentos da Corte Especial para este mês, como a legalidade do uso da tabela Price como forma de amortização de financiamentos em contratos bancários e financiamentos habitacionais. Ainda está previsto para ser julgado a incidência de correção monetária e de juros moratórios com relação a dívidas civis de dano moral extra-contratual em um caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A Corte Especial do STJ realiza sessões na primeira e terceira quarta-feira de cada mês e julga autoridades e recursos em que há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal.